De novo aconteceu, Tales e o Apo tá marcando o pênalti Marcado o pênalti contra o bom sucesso Eu quero ver de novo, ó Braço do Fernando na bola É o que está marcando Daniel de Souza Macedo E aí, Edmundo? Olha, a regra não é clara E por isso não dá pra saber o que interpretou o árbitro Pra mim um lance completamente involuntário Mas o braço realmente toca no braço A bola realmente toca no braço O movimento que ele faz é de tirar a bola com o braço Então é pênalti Esse o movimento, na minha interpretação Pênalti do Fernando